olá nossos parceiros amigos mais um vídeo interessante diferente sei lá aqui tem 11 celulares divididos em quatro pacotes que custaram sei lá uma média de uns 500 reais cada um todos são de 64 giga assim tem que garimpar na aliexpress vamos mostrar aqui aqui tem três um midis one pro celular bom ele tem alto-falante estéreo tem nfc carregamento sem fio carregamento rápido e o processador p23 enfim é um bom celular é naquela loja que vende dizendo que é tudo usado sua tela e tudo mas que vem tudo novinho maravilhoso eles na verdade compra um saldo de fábrica isso já fiquei sabendo também então são três desse custou 479 cada um só que aí tem mais descontos tal né saiu no fim 1341 para três celulares esse vai ser um pacote agora da mesma loja vem dois celulares fantásticos da blackview daqueles celulares parrudos né rugged então vem dois desse bv9600 e o carregador eu não sei se que vem na embalagem porque eles mandam aleatório eles mandam mais em uma embalagem menos em outra no fim eu sei que a conta acaba dando certo então são dois desse e aqui eu achei uma promoção não me não me digi mesmo daquele o midis a 7 que é um celular maravilhoso 64 giga de a traseira de vidro tudo né única coisa que eu gosto mais da cor verde mas só tinha preto ele chegou a custar 800 900 reais que já tinha acabado aí encontrei de repente esses poucos por 533 reais cada um 531 tal comprei três e mais três sendo que estes esses últimos três pacotes aqui nenhum foi taxado só que o mês passado e retrasado foi taxado no monte de celulares e aquele primeiro pacote que eu mostrei aquele sim foi taxado tá agora vamos abrir os pacotes só pra ver então vamos lá é este aqui é o pacote que foi taxado tem aqueles dois celulares parrudos e vem o carregador também olha só celular por tipo 500 reais mais ou menos eu acho que a tela é de amoled nesse celular esse veio sem as cobertura novinho 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 totalmente novo bv 9600 e eu acho que ele é pro diferença entre o pro e o outro é a tela de amoled me parece não é amoled até parece que é sim olha que fantástico então celular desse 500 reais eu compro esses carregadores blackfield mesmo né já tem mais um que vieram em outros para tipo vender acompanhando eu sei que até tá com a eu digo que não tem embalagem mas eu só dou o carregador original e tudo né aí dá para vender para um valor bom bom esses dois agora aqui tem três o midge one pro esse não pagou taxa esse mês de abril e esse mês de abril nós tivemos uma uma sorte e como é que abre-se essa caixinha abre aqui né também aqui já foi então é aqui também e aqui imagina que nesse pacotinho tem três celulares acho né que tem deve ter né e aí e tá você tem que cortar outro aqui também aqui também Então, um abracinho Tá certo Vamos ver, vamos ver Olha que beleza que ele é Novinho, novinho, novinho Tela, LCD Mais não sei o que, mais não sei o que Usado E no fim, é isso aqui Novinho, não tem nenhum Nenhum detalhe Aí esse eu também Compro carregador, separado Mas não dá o midge Aqui já não Olha, fantástico Ele é lindo Puro 500 reais Até menos, né Esse aqui foi até menos Bom, eu não tô ligando eles Mas eu vou deixar pra depois Aqui são os A7 Pro Que não existem mais Eu adorei esse celular pra trabalhar Não, não é A7 Pro É só A7, né A7 Ele é maior que o A7 Pro E ele só perde Na câmera Na câmera wide Angle, né Grande angular Vamos lá Não tá ligando? Deve estar sem bateria Olha, até com isso aqui Eu nem tô acostumado Mas receber Eu andei comprando muito celular Desse jeito aqui, né Deu sem caixa Tudo Comprei bastante Eu não fiz vídeo Porque é Bastante celular Tudo igual, né E esse aqui Com caixinha A caixinha antiga Da Omidip Agora é toda branca, né Eu quando esse celular acabou Ele acabou muito rápido Lançaram e Não sei quantos meses Teve de venda 4, 5 E já subiu muito o preço Porque já não tinha muito estoque Eu senti pena Aí de repente Apareceu Por isso tem que ficar olhando Olhando, olhando Eu tenho certeza Que eu já perdi muita Muito negopixins Assim, né Mas também eu achei bastante Ó, pretinho Eu gosto mais do verde Como eu falei, né Mas ó De vidro Super bonito mesmo E um bom celular Tela grande Bem construído Metal Tudo Por 500 reais Vamos ligar ele E esse já vem com Capinha Caixinha Carregador Tudo, né Acho que eu vou abrindo Eu tenho que abrir eles Mas Agora são todos iguais Quem já não quiser Mais ficar no vídeo Porque agora são todos Que nem esse último Que eu abri E eu agradeço Para quem Olha, né A gente vai Brincando De A gente trabalha com isso, né E faz esses Videozinhos Não temos interesse Nenhum No canal Só em Agradar Quem estiver Assistindo Mais um E esses não pagaram taxa também Esse último pacote 38 dólares O pacote inteiro Em geral Com 3 celulares Aí a taxa Tá saindo 150 reais Mais ou menos Depende da cotação Do dólar Isso quando tem 3 celulares Vai ficar muito bom É incrível É incrível Porque são todos iguais Vamos ver se liga E aí ainda tem um pacote Nessa bagunçona Aqui O que está bom De comprar hoje Se alguém estiver Olhando O vídeo Hoje Esses dias É o Fiji Note 1 Pro Por uns 550 reais Eu acho Ele tem 128 de memória É um celular Processador É mais gastão Do que esses modernos Mas nada grave Tem 4 mil De bateria E a realidade É que ele tem Só uma câmera traseira Embora tenha 3 buracos Mas ele é muito bonito As pessoas gostam muito Do design dele E muita gente Compra pelo design Tem gente que quer o celular Bom para jogar Trabalhar Mas tem muita gente Que compra pela beleza Do celular Ele parece com o iphone Um pouco Então não é um negócio ruim Para quem vende Então Mais um aqui Vai Ligar Ligando Não ligando Ixi Essa é para o botão errar Foi Aqui Não é uma região De alto poder aquisitivo E na verdade Quando as pessoas Tem mais poder aquisitivo Elas trabalham muito mais Com cartão De crédito E no cartão de crédito Elas podem comprar Em qualquer lugar Que elas quiserem Inclusive na Amazon Mercado livre Tudo E nos sites Então A gente vende mais Para um pessoal Menos abastado Um pouco Aí tem que ser Celulares um pouco Um pouco Intermediários De entrada Isso Quanta bagunça Promoção Da AliExpress Esses dias É promoção De dia das mães Só que É só para você Comprar hoje E dar de presente No dia das mães Do ano que vem Porque Nunca que vai dar certo Mas eles Deram esse nome É uma promoção Que tem lá Agora Esses dias Eu quero fazer Tudo meio rápido Às vezes Eu me enrolo Acho que tem mais um Acabou Acabou Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pessoal Valeu Tamo aí Tamo junto Vamos ver o que vai dando Sempre descobrindo Alguma coisa Diferente Na AliExpress Que é a plataforma Boa de se comprar Hoje em dia Tudo com frete grátis Todos esses Com frete grátis Valeu Tudo de bom Sorte aí Para vocês Se cuidem Bastante Diferente Diferente Obrigado.